Vamos lá, uma máquina trabalhando 4 horas por dia produz um lote em 12 dias então, 4 horas por dia se a máquina trabalhasse 6 horas por dia produziria o mesmo lote de peças em... Vamos lá, só parte pro abraço, né? É a regra de 3 4 horas por dia 12 dias 6 horas por dia 6 dias Cara, tempo com tempo é sempre o quê? Inversa Pode dar um Já sabe o que é inversa Tempo com tempo é sempre o quê? Inversa Se ele tá trabalhando mais horas por dia ele vai levar menos tempo Então, é inversa E quando é inversa, você multiplica em linha Quando é simples 6 vezes x 6x 4 vezes 12 48 Morreu 6 tá multiplicando Vai pra lá o quê? Dividindo Dividindo Então, x é 48 Divididos por 6 que dão 8 dias Tá aí Marco o V da vitória Letra A Cuidado I love you Você tá acostumado a sempre multiplicar cruzado Só que pra você multiplicar cruzado nesse caso Você teria que inverter uma dessas colunas Só que não precisa fazer isso É, muito sofrimento Se for simples Sempre que for simples Você multiplica em linha Né? Você multiplica em linha 6 vezes x 6x 4 vezes 12 48 Marco o V da vitória Olha aí E aí E aí